Neste vídeo, iremos iniciar o estudo sobre função polinomial do primeiro grau. Alô, pessoal! Aqui é o professor Fernando Grins, do canal omatemático.com, e dando prosseguimento, então, à função polinomial do primeiro grau, que eu anunciei. Mas, antes, deixo nos cartões aqui dois cursos que eu estou desenvolvendo paralelamente a este. Confiram. Mas, aqui, voltando, a nossa equação polinomial do primeiro grau tem esse formato, y igual a a vezes x mais b, onde o a e o b são coeficientes, ou seja, números reais. Aqui está, coeficientes, números reais. O x é uma variável, porque ele vai variando o seu valor, então, ele é uma variável independente, porque ele não depende de ninguém, eu chuto valores para ele. E o y é outra variável, mas ela depende, ela é dependente do que eu chutar para o x. Então, variável independente é o x, variável dependente é o y. E o a e o b são coeficientes, números reais. É importante ressaltar que o a não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, este a aqui, sendo diferente de zero, é uma equação polinomial do primeiro grau. Se ele for igual a zero, some esse termo aqui, aí nós não teremos uma equação polinomial do primeiro grau. Bom, então, vamos fazer alguns exercícios para sedimentar bem os coeficientes. Bom, aqui está, pessoal, determine os coeficientes das funções abaixo. Então, é só fazer a comparação, só para praticar um pouquinho, que é fácil isso aqui. O nosso caso, o a é o 3, só colocando, vou determinar que o a é o nosso 3, e o b é o menos 4, o b igual a menos 4. Ok, foi fácil esta, né? Igualmente, esta aqui. O a, compara, é o menos 5, que está na frente do x, o a é o menos 5, e o b é o 7, está aqui, b é igual a 7. Perfeito. E o nosso último exemplo aqui, nós temos x sobre 5, então, temos que lembrar que na frente do x aqui, tem um numerozinho 1. Vou escrever de um jeito diferente, f de x, f de x igual a 1 sobre 5x menos o 2. Aí está, pessoal, então, neste caso, comparando quem é o a, o a é o que está na frente do x, então, o a é igual a 1 sobre 5, e o b é o menos 2, b igual a menos 2. Bom, aqui, novamente, y igual a ax, que é o menos x aqui, menos x, eu tenho que trocar a ordem aqui, pessoal, porque aqui o 5 sobre 7 não tem x, o x está aqui. Então, eu coloquei para ficar igual, para poder comparar primeiro o termo, a parcela que tem x. Então, eu coloquei aqui x antes, e o b, que não tem x, é o mais 5 sobre 7. Aí está, pessoal. Agora, sim, fica fácil de destacar quem é o a. o a, o a está aqui na frente, é o 1. Então, o a, é só comparar, né, o que está na frente, menos 1, e o b igual a 5 sobre 7. 5 sobre 7. Então, aí está, novamente, o a e o b. Finalmente, mais 1 aqui, para a gente poder praticar, 8x. Esta é muito fácil. O 8 é o a, e o b, para nós, é o 0, porque não tem nada, eu completo com 0. Então, a é o nosso 8, e o b é igual a 0. Perfeito. Mais 1, então, resolvido. Pessoal, mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês. Uma função polinomial do primeiro grau, se escreve yax mais b. Se o a for diferente de 0, e o b for diferente de 0, dois números diferentes de 0, são os coeficientes, né, aí, então, nós podemos chamar de função afim. Então, esta é a função afim. Caso o b seja 0, e o a não seja 0, aí é a função linear. Então, vamos ver bem. Se eu tiver um número real diferente de 0 aqui, e aqui no b é função afim, que se chama. Se o b for igual a 0 e o a não for 0, aí é a função linear. Aqui está, pessoal, deixo para vocês, função afim, exemplo, onde o a e o b não são 0, então, se chama função afim. Já neste caso, vocês notem bem que o b é igual a 0. Logo, não tem o b aparecendo ali. b igual a 0. Logo, a função se chama função linear. E esta aqui, o b é diferente de 0. Logo, o nome é função afim. Então, lembrando, diferente de 0 é função afim, e b igual a 0 é função linear. Vamos, então, fazer alguns exercícios para memorizar isso aí. Bom, neste exercício, então, classifique como função afim, função linear, e agora a função constante que eu vou apresentar para vocês. Aqui nós temos o primeiro exemplo, então, aqui é o número 1, o a é 1, e o b é 2, menos 2. Logo, o b não é 0, então, função afim. Esta aqui é afim, porque o b também não é 0. Já neste caso aqui, pessoal, o a é 6, e o b é 0. O b está aqui, é 0. Logo, esta se chama linear. Deixa eu colocar aqui, linear. Linear. Aqui, o a diferente de 0, e o b diferente de 0. Já esta aqui, o a diferente de 0, mas o b é igual a 0. Por isso que é linear. Dando o prosseguimento, então, eu troquei a ordem aqui, o f de x, coloca primeiro o menos 3x, e depois o mais 1. Olha bem, pessoal, também é uma função afim. Por que é afim? Porque o a é diferente de 0, e o b também ser diferente de 0. Por isso. Esta aqui é um caso particular, pessoal. Reparem bem que não tem termo com x. Então, é um caso novo para nós. Eu vou escrevê-la aqui, f de x, igual a 0x, que é o que não tem, mais 3. Bom, neste caso aqui, o a é igual a 0. Toda vez que o a for igual a 0, aí é um tipo de função chamado constante. Então, é um novo tipo de função para vocês. Constante. Então, esta é uma função constante quando o a é igual a 0, coisa que não tinha acontecido ainda. Então, função constante aí está, pessoal. a igual a 0. O que nós tínhamos antes era que o a era diferente de 0 sempre. Agora, nós temos uma onde o a é igual a 0. E esta aqui, novamente, vamos trocar a ordem, f de x, igual a menos 3x, mais 5. Igualmente, muito parecido com o que a gente já fez, é uma função afim. Por quê? Porque, novamente, o a é diferente de 0 e o b também é diferente de 0. Ok. Classificação de funções. É isso aí, então, pessoal. Vamos mais no exercício, pessoal. Dada esta função, calcule f de 2. Muito fácil. É só substituir onde tem x, o 2. Então, f de 2, calculando, vai ser 5 vezes o 2, menos o 2. f de 2 vai ser 10 menos o 2. f de 2 é 8. Então, aí está o resultado da letra A. Letra A está respondida. Letra B é diferente. se o f de x for igual a 0, qual é o valor de x? Aqui está. Eu quero o valor de x, então, eu ponho 0 aqui. Então, vamos colocar 5x menos 2 igual a f de x, que é 0. Coloquei do lado de cá, mais conveniente para mim. Agora, só tem que isolar. 5x igual a 2. x passa dividindo, igual a 2 dividido por 5. Aí está, então, a resposta da letra B. Um táxi cobra 5 reais a bandeira e 1,5 pelo quilômetro rodado. Letra A. Qual a equação polinomial da equação que fornece o total a pagar? Letra B. Quanto pagará por 10 quilômetros rodados? Letra C. Caso eu pague 35 reais, quanto rodei? Ok, pessoal. Muito fácil esse exercício. Vamos tentar destacar o que importa. Ele cobra 5 reais pela bandeira. Ou seja, o fato de eu entrar no táxi, eu já paguei 5 reais. Então, vou botar aqui R. É cifrão, né? 5 reais por eu ter entrado no táxi. Depois, ele cobra ainda 1,50 pelo quilômetro rodado. Então, R. S. 1,50 reais por quilômetro rodado. Cada quilômetro que eu rodei. Cada 1 quilômetro que eu rodei. Bom, aí no caso, isso é uma reta. Ele quer agora a equação polinomial do primeiro grau. Então, vamos colocar aqui Y, que é o que eu paguei, que eu vou pagar, é igual... Eu vou pagar 1,50 por cada quilômetro que eu rodei. Suponha que os quilômetros serão chamados de X. Como eu não sei quantos quilômetros eu vou rodar, eu vou chamar de X. Uma letra que representa isso. Uma variável. Então, eu vou cobrar 1,50 vezes o X. Então, tá aí. Se eu rodar 1 quilômetro, é 1,50. Se eu rodar 2 quilômetros, é 1,50 vezes 2. E assim vai. Mais uma bandeira. Os 5 reais, que é o fixo. Então, os 5 reais é o que eu vou pagar por ter entrado no táxi. Eu posso nem ter rodado. Nada. Mas no momento que eu abrir a porta, sentar no banco, já estou devendo os 5 reais. A partir daí, será acrescido 1,5 vezes os quilômetros rodados. Esta, então, é a letra A. A equação polinomial do primeiro grão. Reparem bem que esta equação é a equação que a gente estava vendo até agora. Y é AX mais B. Aí está, pessoal. Onde o A é 1,5. É o nosso coeficiente angular. Então, está uma reta, na verdade. Letra B. Quanto pagará por 10 quilômetros rodados? Agora, a letra B. Se eu rodar 10 quilômetros, então, letra B. X igual a 10 quilômetros rodados. Quanto eu vou pagar? Opa, desculpe. Aqui, estava meio apagado. Então, X igual a 10 quilômetros rodados. Quanto eu vou pagar? Y igual a 1,5 vezes 10, mais o 5. Y, que eu vou pagar, é 1,5 vezes 10, dá 15, mais 5. Pagarei 15 mais 5, 20 reais é o que eu vou pagar. Então, está aí. Se eu rodar 10 quilômetros, eu irei pagar 20 reais. Estão vendo uma aplicação, né, para a nossa equação polinomial do primeiro grau. Agora, a terceira alternativa, a letra C, pergunta o seguinte, letra C. E se eu pagar 35, o Y que eu paguei é 35, paguei 35, quanto eu tenho rodado? Quanto eu rodei para estar pagando isso? Então, novamente, o 35 está aqui, deixa eu botar aqui, 1,5x mais 5 igual aos 35. Aqui no Y, é os 35 que eu vou pagar. É o que eu paguei, 35. Agora, é só isolar, né? Equação do primeiro grau, pessoal. 1,5x igual a 35 menos o 5. 35 menos 5 é 30. Então, 1,5x igual a 30. E x igual a 30 sobre 1,5. aí está, pessoal. Fazendo essa divisão, 30 dividido por 1,5, a gente iguala as casas depois da vírgula e corta a vírgula. Então, vai ficar 300 dividido por 15. aqui dá 2. 2 vezes 15 dá 30. eu posso fazer que esse 0 aqui vai para lá, pessoal. Então, resposta do X, né? Eu vou rodar, na verdade, 20 km é o que eu rodei. Então, para estar pagando isso. Está aí a resposta da letra C, pessoal. Ok, pessoal. Então, era isso. Lembrando que toda semana novos vídeos estão sendo postados no meu canal. Então, inscreva-se no meu canal para ficar bem informado. Se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.